Bom gente, quem acompanha as redes sociais já deve estar sabendo da notícia que as meninas deram e é bem triste. Acabaram de sair da apresentação do último jingle ball que foi em Miami e elas postaram no Instagram a notícia de que a Camila estava saindo do grupo. Algo que pegou a gente totalmente de surpresa por motivos de que a gente esperava várias coisas pro futuro que elas afirmaram que ia ter. Mas dizem ainda que, por amor aos fãs, as quatro continuaram juntas, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então gente, tô gravando esse vídeo, acabei de ler a notícia, tava acordada, é uma e alguma coisa da manhã aqui em Manaus. Eu tô muito amada. Vocês me citam lá no post, foram quatro anos e meio e eu estava junto nesses quatro anos e meio. Eu compartilho com vocês agora a minha dor porque, tipo, eu tô muito mal, muito mal. Bom gente, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas eu tô acertando vocês que... A gente vai tentar continuar firme com as outras quadras, né? Sabe o que me deixa mais triste nesse momento? Eu sabia que tinha milhares de pessoas torcendo pra isso acontecer. A gente vai ter mais a saída do buraco agora. Vai ter tag no Twitter, eu tenho certeza. E, tipo, eu sei que ninguém tá preparado. Nesse momento difícil, eu peço a vocês que tentem se manter calmos, que vai ser uma barra a partir de agora. Então, gente, a oficial ano de 2016 foi uma completa aposta em vários sentidos. E a gente espera que 2017 seja melhor. A gente pode ter a certeza que a Camila, ela não faria isso de qualquer jeito. Ela... As meninas citam no post que... Elas ficaram sabendo pelos representantes da Camila. Eu tenho certeza que a Camila chamaria elas pra conversar. Conversaria com a gente, que é fã também. E a gente que tava aqui durante todo esse tempo, a gente defendeu a Camila dos redes que ela recebeu por causa dos feeds. A gente apoiou desde sempre. A Camila não ter sido a primeira pessoa a falar sobre isso. Deixa aberta tantas coisas que... Nossa, cara. Então, realmente, espero que... A gente consiga passar por essa fase, porque... Vai ser muita barra.